Sonhar com um animal morto Sonhar com um animal morto simboliza um pequeno momento de tristeza. Você pode passar por uma decepção e isso irá deixá-lo triste. O animal morto mostra esta decepção que pode vir de qualquer parte, seja ela de seu convívio pessoal ou profissional. Por isso, se for possível, não crie muitas expectativas em relação a nada neste momento. Deixe que as coisas venham e aconteçam naturalmente. Assim, caso não aconteça de acordo com o que esperou, não o sentirá tanto. E poderá seguir tranquilamente sem nenhuma decepção maior. Acredite na sua sorte. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like e aperte o sininho para todas as notificações chegar até você e mais conteúdo novo para você. Até mais!